Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês um recebido do barulho. Ninguém usa essa expressão mais. Eu vou mostrar um dos melhores recebidos aqui da nossa parceria O Boticário, que é a lojinha Delicada Cosméticos. Vou mostrar pra vocês o que tem nesse pacotinho, que é muito bom. Na verdade, eu tinha falado um pouco dele pra vocês, mas eu vou agora poder falar com mais propriedade, porque está aqui em mãos. E a gente vai bater aquele nosso usual papito. E eu estou me arrumando agora pra ir visitar o Zezinho, meu pitinho, que não é mais meu pitinho, agora meu pitinho foi lá pra casa do meu irmão, mas sempre vai ser meu eterno filhinho, né? Criei e é meu. Vou lá dar uma olhada nele, gente, porque como eu comentei com vocês, a gente não ia ficar longe dele, né? A gente estava muito apegado e já. Então vou lá dar uma visitadinha, ver se ele está crescendo e tal. Vamos lá, a família toda. Então vamos ter assim um final de semana no sítio. Então vem comigo nesse vídeo, se você quiser acompanhar um pouquinho. Ó, vou começar tirando aqui essa toalha, que eu lavei o cabelo. Ó, o cabelo. Ah! Está gritando. Aí eu vou passar um Cicatre Fills aqui daí no ar. Então vou pegar só um pouquinho. Ele é um levinho esse daqui. É pra restaurar o cabelo. Eu não estava tão focada em produto assim de reconstrução. Sabe por que eu voltei para a reconstrução? Acho até que eu botei demais. Vou tirar até um pouco do excesso de produto aqui da mão. Voltei para a reconstrução porque... Eu não sei se eu tinha contado pra vocês, mas eu fiz uma besteira no cabelo, né? Na franja. Tentei descolorir um pedacinho da franja e aí eu vi que não aguenta, sabe? Nem fui em frente porque não aguenta. Eu estava testando e tal, né? Pra ver. Eu queria fazer um... Ah, um negocinho que eu usava antigamente, que achava bonitinho. Que era duas mexinhas assim. Não ia fazer nem loura não, mas... E tem que descolorir, né? Aí eu vi que o cabelo não está aguentando. Então o que eu acho? Precisa de mais reconstrução. Não posso parar a reconstrução agora não. E eu voltei a ter queda, né? Não é uma coisa que você diga, nossa, que queda. Mas, assim, meu cabelo não estava caindo esse tanto, mas não. Estava bem equilibrado. Então também... Enfim. Tenta-se coças. Eu até mostrei pra vocês em outro vídeo que eu estou usando agora esse tônico da Mari Maria, né? Porque é um tônico novo. Ela é renomada. Está dizendo que fortalece, previne a queda. Então, talvez seja bom. Mas aí deixa eu mostrar logo o meu recebido lá do Delicada Cosmética. Gente, olha quem chegou pra mim. O Lysflora, finalmente! Agora eu tenho o Lysflora. Eu tinha feito aqui primeiras impressões com vocês, provando testador de loja. Mas, assim, com testador a gente não consegue ter aquela... É... Como é que eu vou dizer? Aquela verdade ali real e oficial sobre fixação, sobre projeção, né? Então a gente sente, mas é só ali numa parte, né? Então a gente escolhe geralmente braço, mão. Não são os melhores lugares pra gente experimentar. Então agora sim que eu tenho o Lysflora, posso sentir de verdade com vocês. E ela me mandou também esse álcool em gel aqui do leite e mel. Ele é o gel antisséptico pras mãos e ele é 70, tá? É o álcool 70. Eu sempre tô usando o álcool, né? Eu uso mais o líquido, confesso. Mas sabe o que eu mais gosto do álcool em gel? Desde que não seja aqueles melequentos, do Boticário não é, né? É o cheiro. Porque o álcool líquido eu nunca vi cheiroso. Agora o álcool em gel é alco... Alcois. Será que é alcois? Alcois? Vou pesquisar, mas acho que é alcois. Pela regra é o álcool. Gente, ele tem um cheirinho muito bom. Embora esse daqui não seja tão perfumado, tem um outro mais perfumado, mas dá pra sentir um suave cheirinho de mel. Mas é muito forte o cheiro do álcool. Mas eu sinto. Tá? Então gostei, gostei. Obrigada, Fabi. Um beijo pra você. E claro que o que eu tava esperando ansiosa era o Lysflora. Eu já usei, mas eu vou usar aqui de novo com vocês pra fazer uma média. Gente, não sei se ainda tem na loja dela porque tinha esgotado da última vez, mas ela já tem o frasco grande dele disponível com desconto especial pra vocês, tá? Toda a loja dela, na verdade, é com descontos exclusivos que ela consegue fazer, tá? Então entra lá na lojinha dela. O link tá aqui na descrição, tá? É dentro da Shopping. Vou deixar o link pra vocês acessarem. E esse Lysflora de caneta eu acho que acabou. Mas dá uma olhadinha porque pode ser que ela tenha reposto. E o que eu fiquei encantada no Lysflora, falei aqui na primeiras impressões, no vídeo de primeiras impressões, né? É que ele tem o DNA do Lys, mas ele tem um floral muito gostoso, muito fresco, muito leve. Ele ficou com cara, gente, perfume importado. Ai, eu tinha botado um pouquinho dele aqui. Ele tá com carinha de perfume importado, tá? Ai, um floralzinho assim tão bom. Ele me lembrou um pouco do estilo dos Benetton. Eu tenho dois Benetton aqui, que são bem frutadinhos. Deixa eu ver o nome deles. Ó, não achei o outro, mas era alguma coisa Love Yourself. E eu achei esse. O United Dreams Together, tá? É bem esse estilo, assim, de perfume frutado que a Benetton faz. Vou guardar porque eu não gosto de bagunça. Mas aí, voltando. Sabe esse cheirinho frutado, mas muito fino? Não é aquele cheiro de fruta, salada de fruta, que o Boticário costuma fazer. Tipo, no Florata Flor de Cerejeira, que o Ilia tradicional da Natura também tem. Que lembra muito um fundo de baunilha, um fundo muito doce. O Lisflora não tá com fundo de baunilha, tá? Então, ele tá com esse cheiro, assim, de fruta sintética mesmo, né? Mas aí, sem aquele cheiro de baunilha. Então, tá muito confortável. E esse floral, eu não sei que flores são essas. Não sei se já tem a pirâmide, tá? Sinceramente. Aqui tem alguma coisa, ó. Lisflora é uma fragrância que mescla a força da flor do jacarandar. Então, é essa flor. Com a potência amadeirada da assinatura exclusiva, a base de Ler Iris Nobre. Que é a do Boticário, né? Esse conjunto aí do... Esse acorde de Lis Nobre é do Boticário. De Lis, ó, perdão. De Iris. Então, assim, não sei o cheiro dessa flor do jacarandar. Mas é um floral muito gostoso, muito suave, adocicado. Ainda não tô falando do fundo do Lis tradicional que a gente sente também. Tô falando primeiro desse floral, dessa abertura fresca, suave, refrescante mesmo, sabe? Nossa, gente, delicioso, encantador. Um sutil azedinho esverdeado, assim. Mas é muito limpo, muito princesa. Aí vem o DNA do Lis, né? Mas sem o açafrão, sem o peso, o amadeirado ainda não aparece, sabe? Então, vem só aquele morango sintético, né? Aquele cheirinho de boneca moranguinho que tem lá no Lis. Não ficou cremoso, ficou fino, ficou light, né? Ficou um perfume, assim, bem tranquilo. E aí, bem no fundinho, assim, depois de um tempo dele na pele, é que eu começo a sentir aquele rascante, que é a madeira. Mas, assim, muito suave, tá, gente? Acho que é sândalo. Ele falou qual é a madeira? Não, só fala um fundo amadeirado, né? Não fala, não. Mas não é nenhuma nota forte como a que tem no Lis, não, tá? É bem mais tranquilo, bem mais suave. Bom, eu tinha provado na loja e tinha achado que a fixação dele tava bem melhor do que a do Lis Sublime. De fato, está, porque o Lis Sublime na minha pele, gente, some bem rápido. Coisa, assim, de uma hora, eu acredito, tá? É bem, bem fraco, bem leve. Agora, o Lis Flora, usando ele aqui na canetinha, eu sinto que ele fica umas três horas. Ainda tá fraco, eu sei. Não tá forte como o Lis, né? O Lis tradicional, que é bem intenso. Tá suave. Mas sabe o que eu acho, gente? É que ele tá... Essa pegada, né? Flora, Sublime. E, realmente, é pra quem gostou do cheiro do Lis e não tá rodendo com um perfume muito marcante, muito forte. Me perguntaram se ele parece o Lira da Eudora. Por consequência, parece, já que o Lis parece, né? Até parece mais com o Lira, na verdade, do que com o Lis. Porque o Lira não tem esse esfumaçado, não tem esse amadeirado, né? Forte do Lis. Então, até parece mais com o Lira. Porém, ele tem o seu diferencial, tá? Essa flor de jacarandá aí, esse floral dele, aparece bem marcante e traz muita suavidade. O Lira, ele tem uma certa cremosidade, um lado muito doce. Esse daqui, embora bastante adocicado, eu não diria que é um perfume doce, não. É isso. Vamos agora fazer um... Arrume isso aqui comigo. Vamos tentar usar algumas coisas diferentes, né? Porque a gente fica sempre dizendo a mesma coisa. Ó, vou usar esse serum. Lembra desse serum super lindíssimo aqui? Da Spalife, né? Com pérolas de ácido hialurônico. Foi a Andréia que me deu de presente. Aí eu tô achando ele interessante. Ele tem um negócio. Não sei se ele é fácil de achar, não, gente. Porque é produto importado, né? Assim, de umas marcas que eu nunca vi por aqui. Um negócio interessante. Ele tem essas bulinhas aqui, ó. Às vezes ela sai, às vezes não. Mas ela explode na pele. Conforme você vai passando assim, ó. Caiu. Poxa, eu te mostrei agora, amiga. Mas você vai... Caiu mesmo, foi embora. Ixi, foi de americanos. Sumiu. Ai, que pena. Eu ia desmachar ela aqui na pele com vocês. Porque é aço, né? Então tá bom. Precisa pegar outra. Mas é difícil. É difícil uma dela entrar aqui no canudo. Ó, é bem difícil. Aí vai sair muito produto. Eu não quero tanto produto. Mas enfim, era só espalhar. E uma coisa que eu achei interessante nesse serum é que ele fraca muito, muito rápido na pele. Ele não deixa a sensação de pele hidratada, não, tá? Sinceramente falando, deixa, não. Queria mostrar uma coisa pra vocês. Hoje que eu tô com a luz melhor aqui. Eu venho falando já há um tempo que eu tô usando o ácido glicólico da Rinodei de novo. Porque a textura da minha pele tava muito ruim. E eu venho mostrando, mas sempre que a qualidade de imagem ruim. Hoje, embora eu esteja uma luz péssima. Mas olha aqui, ó. Não dá pra ver direitinho a textura da minha pele. Que tá sem nenhuma bolinha. Pode não tá com a pele mais linda do mundo. A minha pele realmente, ela é uma pele assim, já com características de pele envelhecida. Isso desde meus 10 anos de idade, tá? Essa aqui é a minha pele mesmo. Sempre foi assim. Não fui uma criança que me alimentei direito, não tomei sol, sabe? Então, assim, a gente sabe que isso tudo influencia. Não usei produto nenhum pra pele, né? Então a minha pele nunca foi uma pele saudável. Mas o ácido glicólico tá me ajudando muito com essa relação da textura. E eu tô agora pensando em usar eles direto, pra sempre. Porque quando eu paro, tudo volta. Então eu tô pensando, não dá mais pausa não, sabe, gente? Usar direto. Vou deixar a foto que eu achei aqui, de quando a minha pele tava toda empolada. E é assim, gente. É exatamente assim que a minha pele fica. É o ó do borogodó. Ainda mais eu, que gosto de usar maquiagem, sabe? E aqui, bem na parte que a gente põe a maquiagem, fica cheia de textura. Isso me incomoda tanto. E o ácido glicólico, olha aí, o que que fez pela minha pele já, ó. E uma outra coisa que eu percebi é que minha pele tá muito bissora de novo. Coisa que eu não via mais, sabe? Quando a gente vê, assim, um brilho na pele. Que é da minha pele, não é oleosidade. Minha pele tá sequinha, tá vendo? Mas, ó, ó, o brilho, ó. Minha pele tava sem vício. Voltou a ter vício. Então eu tô muito feliz. Aí eu vou fazer uma coisinha aqui. Deixa eu ver. Vou lá pro meu irmão, né? Então eu não vou fazer nada demais, não. Eu nem vou colocar aquele BB Cream caro. É, vou economizar, gente. Porque já que eu não vou, né, fazer nada especial, eu vou pegar essa minha base aqui da Eudora, que eu tenho um tempão e eu gosto muito dela. Na verdade, eu ia pegar a que tem cor. Eu peguei a invisível. Não tem problema não. Então eu vou passar a invisível. Essa é legal porque ela tem protetor solar 60 e ela também é cheia aqui dos negócios pra pele, né? Tem o... Como é que é o nome disso aqui mesmo? Ácido hialurônico duplo e flor de tussubaque. São coisas que ajudam a prevenir o envelhecimento da pele, melhora a hidratação da pele também, né? A gente não fica com aquela sensação de pele ressecada. Ah, eu vou tentar passar aqui com mais delicadeza porque me arrume comigo, eu fico assistindo depois e eu falo assim, eu tô com raiva de quem, cara? Que eu tô descontando tudo na minha pele. Eu faço com uma ignorância, né? Mas é porque minha vida sempre foi tão corrida. Acordava cedo pra ir trabalhar, sabe? A gente tinha que chegar correndo, almoçar alguma coisa e ir pra faculdade. Então, trabalhando dois turnos, né? Não tinha tempo pra nada. Aí eu aprendi a ficar tudo muito afoita. Ah, outra coisa, já que estamos aqui sem história pra contar, só mostrando o produtinho, comprei um pó solto porque vocês me falaram aí nos meus arrumos comigo que eu que gosto de pele, assim, mais natural, eu precisava de um pó solto, né? E comprei esse aqui da Fenza, que eu achei na farmácia e tava bem barato. Ele tá dizendo assim, ó, pó facial de rosa mosqueta. Tem uma fragrância leve de rosa branca, tem óleo de rosa mosqueta e pigmento micronizado. Gente, eu achei tão interessante esse negócio. Tá dizendo aqui, proporciona uma make mais natural possível. Aí eu vou aplicar aqui com esse pincel. Mas sabe o que eu fiz? Eu peguei um pigmento cheio de brilhinho que eu tinha aqui, que era um pó com brilho, e misturei um pouquinho. Por que que eu fiz isso? Porque eu ganhei da Andréia também um pozinho da L'Oreal, que nem existe mais, que é um pó iluminador. E ele é a coisa mais linda. Deixa eu... Ai, vou mostrar pra vocês. Ele é precioso. Eu já tinha mostrado em outro vídeo, né? Esse daqui, ó. Eu falei L'Oreal, não. É Lancome. Ó, ela me deu. E ele tem microparticulinhas de brilho. Nem dá pra ver. Ele também é um pó translúcido. E aí eu falei assim, ai, que era uma coisa assim. Porque esse, acabou, acabou, né? Não tem mais. E se tivesse também, eu não ia achar por aqui. Então, eu fui e joguei um pouquinho de... Ó, dá pra ver aí, ó. Um pouquinho desse brilho que eu tinha aqui. E não é que eu fiz um pó solto com brilho, menina? Mas fiz bem pouquinho, tá? Porque senão ia ficar aquela coisa carnavalesca. E eu queria um pozinho assim pro dia a dia. Então, foi isso que eu fiz. Aí agora eu tô usando assim, um pozinho solto. Deixei o meu pó compacto mais pra quando eu tô com pressa, né? Porque esse daqui... Esse aqui é mais chatinho de trabalhar com ele, né? Ele precisa ser espanado e tal. E na rua, por exemplo, como é que eu vou replicar um pó solto desse? É trabalhoso. Então, pra quando eu tô com tempo, paciência, aí eu uso esse. E... Ai, derramei tudo aqui, tá vendo? Na bancada, ó. Minha bancada fica toda suja de pó. E aí, eu pego depois um outro pincel mais fofo pra tirar esse excesso. Porque o ruim do pó solto é que ele deixa um excesso danado, né? Mas aí, ó. Só pra poder usar o meu outro produto em pó. Porque eu gosto muito dos blushes em pó. Por exemplo, vou pegar aqui o meu da Rinode, que eu já faço um jabá pra você. Que é o bronze. Peguei o bronze, tá? Da Rinode. É lindo esse blush, ó. Mas eu vou pegar um outro pincel. Esse é fofo demais. E ele não é aqueles blushes tão pigmentados, não. Ele é aquele blush que a gente pode colocar um pouquinho mais de produto pra que ele apareça, sabe, ó. Tá vendo? Em parte, esses blushes, esses produtos menos pigmentados, são bons. Né? Por quê? Quando o produto tem menos pigmento, a gente consegue ir construindo camada conforme o nosso gosto. Quando ele é muito pigmentado, a gente tá com pressa. Aí, cada chinelada que a gente dá na cara, então, por um lado, é bom. Mas eu confesso que a gente acaba desacostumando com um produto, assim, menos pigmentado. Então, embora ele seja menos pigmentado, isso é um ponto negativo, mas eu sou uma vendedora honesta e falo pra você, aí fica a seu critério comprar ou não, eu gosto muito da corzinha que ele tem. Eu acho muito naturalzinho, ó. Esse é o bronze. E um outro negocinho que eu tô amando de maquiagem é iluminador. Eu ganhei esse iluminador aqui da Dani. Um beijão pra ela. Que é o da linha Intense de Paçoca, de Paçoca, do Boticário. Que é o Amor Sims. Naquela Paçoca Amor, né? Aí, ó, ele é bem douradinho, tem bastante brilho, dá pra usar até como sombra. Aí eu vou colocar um pouquinho... Gente, e o cheirinho de Paçoca? Vou colocar um pouquinho aqui, assim, no topinho do nariz, ó. E aqui, assim... Parece até que reforça o arco do cupi. Parece não, reforça, né? Parece que a gente tem mais marcação, sabe? E aí eu gosto de botar um pouquinho aqui, ó. E outro pouquinho aqui. E, claro, né? E aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver aí, porque eu não tô castigando muito, não. Porque é de dia, né? E pronto. Senão eu vou ficar palhacita. Gente, o cheiro de Paçoca desse negócio é um cheiro fortíssimo de Paçoquinha. Aí, o que eu vou fazer? Vou colocar um rimeuzinho, pentear aqui as sobrancelhas. Ó, muito que bem. Deixa eu botar um batom. Um rime eu bato depois sozinha. Eu vou escolher um batom aqui com vocês. Eu queria um gloss. Hoje eu queria um gloss. Estou sem gloss. Ai, cadê? Eu ganhei um batom da Make Bita, da Delicada Cosmetics. Tem um tempo já, ó. Esse daqui. Ele é um glitter, na verdade. Estou dizendo Diamond Glow. Diamond Glow, da Make Bita. Também tem na lojinha Delicada Cosméticos. Ele não é bem exatamente assim um gloss, tá? Ele tem glitter, ó. E ele é um produto que você pode usar na pele ou nos lábios. Pronto. Um brilhinho mais natural. Ai, gente, ficou fofinho. Deixa eu... Ó. É porque a minha luz, como sempre... Deixa eu melhorar aqui o ângulo. Olha. Agora sim. Tá vendo? Se a gente quiser usar no rosto, também dá pra usar. Nos olhos, dá pra usar. Porque... Não sei se o certo é a gente passar nos olhos e passar na boca e depois colocar lá dentro de novo. Melhor usar com pincel, né? Eu vou pegar aqui, ó. Com o dedo, ó. Tá vendo? Eu vou colocar aqui, ó. Bem discreto. Só uns brilhinhos. Ah, ficou lindo. Deixa eu mostrar. Ele é meio adocicado. Ó. Um brilhinho bem discreto. E essa carinha de natural. Vou deixar o cabelo secar natural também. E vamos pro sítio, belezazinho. Tá explorando, minha filha. Vem. Vem embora. Vem que embora. Vem. Vem que embora, garota. Vem que embora. Vem que embora. Vem que embora. Vem que embora. Olha só. Mostra aí, pai. Olha só que é a cerola daqui do pé. Olha que linda. Estou bem vermelhinho. Beleza. Olha. Coisa beleza pro groto. Olha, me jura. Faz um suco, né, papi? Tá indo tudo do pezinho. Vamos lá, mozão. Vamos cantando a cerola. Cerola. Cantando a cerola. Júlia, vem cantar a cerola, Júlia. Júlia, cantar a cerola, filha. O suco de a cerola tem que ser a verta, senão ninguém tá gostando. É, mãe sendo mãe, né? Mãe sendo mãe. Ela não pode segurar o forte depois. Ai, fechou no dedo dela. Cadê o saco? Ai, que lagarta sinistra. Dá oi, dona. Mão de fomega lá, minha irmão. Fomega? Por que? Por que? Filho, vem cá, vem aqui, mamãe. Aqui, mamãe, meu amor. Ai, não pega. Ai, não pega. Ai. Pai, não ensina a Júlia a subir, não. Pra ela não pegar o piu-piu. Vem, rapaz, eu não subi de agora. Queria tanto pra te cantar mais tarde, porque que tá nessa mão, tá? Eu falei que não fez tempo, né, meu amor? Dá saco aí, tu. Eu não vou dar um suco pra ele. Não, não, tu me dá? Ele tá me filmando. Tô sim. Mas depois ela viu o vídeo no canal, falou, não acredito. E tu botou aquela cena. Eu botei. Ai, meu Deus do céu. Eu não tirei tudo daquela, cara. Eu não. Não, não tem mais. Segura. Ai, quase deu um jeito pra minha garganta aqui. Eu tô todo conhecido. Porra, eu falei que eu tirei tudo, cara. Ixa, meu filho. Ixa, meu filho. Kiko, 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 Kiko. E eu venho quando a minha mãe chama. E eu venho. Vai embora pra te chamar de novo. Vai pra te chamar de novo. Deixa eu ir embora, ó. Kiko, 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 Kiko. Você vem de onde? Mas era terra, meu filho. Eu comprei a terra, meu filho. Eu comprei a ração pra você não comer terra. Apenas amando. Esse filho. Ai! Não fosse, não fosse. Ai, chegando em casa, uma música fez lanchinho, né, uma música? O que que a senhora arrumou aí, que tá tão gostoso. Ensina pra gente. É. Pão. Pão. Aí ele faz uma camada tipo pizza. É. Em cima, botei molho de tomate, queijo, orégano, cebola, tomate. Gostoso, filho. É, azeitona. Azeitona. Falei cebola, né? Falou. Tá muito gostoso. Tá bom. Pô, ficou muito bom. Aí, não era nem pra cobrir com pão, mas aí ela cobriu com pão pra ficar... Pra fazer um sanduíche de forno. É, pra ficar tipo um sanduíche de forno. Caramba, tá muito gostoso. Tá com gosto de pizza mesmo, mas na textura do pão molinho, assim, como se fosse uma torta, né, mãe? Ó. Show de boela. Show de boela.